Vale a pena investir em fazer um book trailer para divulgação do livro? Olha, Fernando, isso é mais ou menos na linha do que eu estava dizendo aqui. Depende, depende. Não tem nem sim, nem não. Book trailers podem ser muito legais, podem ajudar a divulgação do livro, mas eles não são obrigatórios. Depende do que você sentir que precisa, que ajuda, ou de você ter bala de experimentar, tá? Eu já vi alguns book trailers que eram muito legais, e outros que eram muito bobocas. Então, a priori, eu não diria nem sim, nem não. Em geral, as pessoas fazem os book trailers meio bestas. Eu confesso a você, na minha opinião, mas... Sei lá. A minha sugestão é o que faça, porque as pessoas sempre a favor de fazer o teste. Faz o teste e aí você vai descobrir se para você deu certo ou não. Deu certo, no próximo você faz outro, enfim. Se não deu, você abandona a ideia. Não é nenhum problema fazer isso, não.